E aí galera de casa, estão gostando da cobertura? Ele acabou de tocar agora, arrasou tudo, Jaldo, meu amigo, meu irmão que eu amo, entregou tudo, meu amigo. Top, top demais. Velho, aí começamos com chave de ouro aí, né, então graças a Deus foi saldo super positivo, hoje a noite promete. E por você eu bebo má, de canudinho, atravesso pelo norte de shortinho. Shortinho? Shortinho. Agora eu tô sabendo aí que veio uma música nova, Manicure, como é isso? Não era Manicure não, cê não tá indo pro salão porra nenhuma, é com outro que cê tá fazendo a unha, é com outro que cê tá fazendo a unha. Eu conheço essa história, viu? Eu conheço essa história. Amigo, você arrasou, viu? Eu amei te ver aqui no encontro, assim agitou a galera. Galera, sabe, deixou o encontro lá em cima. Espero você mais vezes a gente se encontrar, né? Porque tá difícil, né? O mundo tá rodando muito, mas graças a Deus. A gente vai, a gente vai se encontrar assim, com fé em Deus. Com a permissão do nosso grandioso Deus, vai ter vários e vários e vários encontros aí que a gente vai ter que se encontrar e fazer a festa novamente. Agora mande um recado pra galera que tá aí em casa. Eu tava vendo os comentários, a galera vibrando, sabe? Comentando, dizendo, poxa, já o da Raza é uma galera que... São Paulo, Rio, tá o Brasil todo assistindo. Eu quero que você mande um recado especial pra galera que tá aí do YouTube. Rapaziada, que tá aí assistindo, que não pôde vir, galera que tá longe aí. Até mesmo que esteja em Feira de Santana, mas que não teve condição de vir. Tá em casa aqui, acompanhando essa cobertura maravilhosa. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E tamo junto. E breve eu quero encontrar cada um de vocês no meu show aí. Na Bahia, afora, no Brasil, afora. É isso aí, gente. Obrigado, meu querido. Arrasou. Jalda, arrasou. E agora a gente vai assistir Zezo, né? Só em falar o nome de Zezo, dá vontade de tomar um. Vai tomar um aonde? Pode. Um a não, várias, né? Sim, sim ou com certeza? Sim, sim, com certeza. Sim, sim, com certeza.